E agora eu vou chamar a Priscila Andrade para falar de um bazar, gente, muito bacana que está sendo realizado em Aracatuba para movimentar essa questão da nossa solidariedade, também adquirir peças lindíssimas, ela já está com uma caixa na mão e isso é o que você trouxe para doar? O que você está levando embora, Priscila? Boa tarde. Mulher, achei que você não ia me chamar nunca. Ó, eu vou fazer para vocês uma simulação do que geralmente acontece na nossa casa quando a gente decide abrir espaço para as coisas novas entrarem. Geralmente a gente doa, certo? Se você doar para o projeto Amor Exigente, você traz uma caixa com as suas coisas, com as suas peças e as voluntárias vão fazer o quê? Primeiro elas vão fazer toda a simulação, essa peça fica, essa peça sai, Ah, essa aqui a peça é boa. Quando a peça é boa e de qualidade, são peças que viram para o bazar beneficente, onde você está vendo peças novas, usadas, semi-novas, mas com qualidade e com preço super atraente. Ó, aqui está R$ 89,90. Calma, deixa eu virar a etiqueta, está R$ 30,00. As peças, na verdade, variam entre R$ 1,00, R$ 10,00, R$ 30,00, R$ 150,00. Sim, porque tem eletrodoméstico e tem móveis também. E qual que é o grande objetivo desse bazar? Ajudar as famílias, as pessoas com alguma dependência química. E você viu o bazar, né? E essa ideia surgiu desta criatura fantástica, dona Adalberta de Holanda, presidente do Amor Exigente. Seja muito bem-vinda. Há 34 anos, minha linda, nesse trabalho maravilhoso que ajuda as famílias a entenderem a doença dos seus filhos. Mais de duas até três mil pessoas ajudadas, né, dona Adalberta? Com toda certeza. Agora, o bazar, tudo que for revertido em dinheiro é para ajudar a manter o projeto, a continuar com as aulas, os encontros, que por enquanto estão online, mas logo, logo volta a ser presencial? Sim, com certeza. As reuniões logo, logo serão online e presencial. Agora, a dona Adalberta é uma mulher visionária. Por que eu digo isso? Você viu aquelas peças de roupa, certo? Só que ela teve uma seguinte ideia. Sabe os estudantes, por exemplo, da área de saúde, que fazem estudos, enfermeiras e tudo mais? Tem uma ala só de roupa branca. Tem calça, tem jaleco, tem corpo... Isso aqui é outra coisa. Mas aqui tem um monte de coisa bacana e a preço acessível que cabe no bolso. E aqui as peças são novas, não são usadas. Agora vem cá. Vem cá, mulher. Porque o nosso bazar, ele não abre de segunda a sexta. Tem data, né? Qual que é a data, dona? Por enquanto, somente às quintas-feiras, da uma da tarde às cinco horas. É gostoso quando a gente vem num bazar e a gente encontra cheiro de roupa nova, de qualidade. Com certeza. Porque o amor exigente significa o quê? Um programa que trabalha com o amor e o amor exigente. Foi o que eu falei para o meu ex. Quem é uma comida, quem é uma comida, quem é uma comida, quem é uma comida, com certeza. Aí a Jéssica, eu sei, que ela falou assim, Ai, Pri, vem porque ela vai me dar carona para a gente vir aqui no bazar. E aí, dona Jéssica, quando a senhora vir, eu vou lhe receber. Porque aqui funciona como voluntariado. Aí eu vou receber assim, ó. Jéssica, seja bem-vindo ao programa Amor Exigente. Aqui o bazar é beneficente. Compre grandemente porque você vai ajudar muita gente. Dona Adalberta, quem aceita cartão? Não, somente dinheiro e Pix. Então não, venha com cartão. Venha com dinheiro na mão e está aqui o nosso Pix. Ó, a senhora está bem, hein? Tomara que venha bastante gente, né, dona Adalberta? Com certeza, estamos na expectativa. A Jéssica já vai me dar carona, a gente vem sim. Né, Jé? Fala não, fala assim. Não, opa, está mais do que marcado, Priscila. E a gente está vendo várias peças. Mas, ó, tem que correr porque acaba rapidinho. Como por enquanto só vai abrir aí as quintas-feiras, a gente não pode bobear. Chegou quinta-feira, ó, a gente já vai correr pra lá, fazer uma bela de uma compra, né? Comprar as roupinhas novas que estamos precisando. E pode deixar que a carona está garantida. Obrigada, viu, Pri? Bom trabalho.